Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Costa aqui do blog eletrônica-para-tudo.com Beleza pessoal, seguinte, vídeo novo aqui no canal, toda hora tem vídeo novo aí né, porque na quarentena é isso Mas infelizmente parece que não vai ser assim, tomara que não né, porque eu preciso trabalhar já que eu preciso procurar emprego É o seguinte, como medir corrente elétrica com multímetro digital? Como? Como medir corrente elétrica? Ah Rodrigo, isso aqui é um vídeo muito simples, isso aqui é muito fácil, todo mundo sabe Pois é, mas é por isso que eu estou fazendo, porque eu acredito que engenheiros, doutores, pós-graduados não vão ver no YouTube nada Eles já sabem tudo né, eles são mestres e o mestre dos magos não precisa vir no YouTube Então eu não trabalho com os mestres, eu trabalho com aqueles que estão iniciando Como diz um amigo meu aí chamado Alan, cara, fala sobre resistor, fala sobre transistor, fala sobre coisas básicas, teoria e prática Então, baseado um pouco nele e em todos os demais comentários, com o medir corrente elétrica utilizando multímetro digital Ah, mas só digital? Pode ser o analógico? Pode! Então vou botar aqui ó, ou analógico Pronto, ok? Mas é que o analógico não é uma coisa tão comum nos dias atuais em pleno 2020 O que eu fiz foi aqui, a diretora pode pegar um desenho aí ó, é um esquemático Onde eu cruzei de propósito, só para forçar a visão de vocês Tá? Mas poderia ser descruzado, que vai dar na mesma né, a medição de corrente Temos a fonte de alimentação e temos a parelhia a ser alimentado, o circuito Então, um fio a gente conecta entre os dois E o outro fio a gente não conecta entre os dois Por isso que está aqui ó, como a diretora pode mostrar, pontilhado Porque aqui não tem conexão O que vai fazer a ponte aqui? Vai ser justamente as pontas do nosso multímetro Ou seja, isso aqui ó Ok? Isso aqui que vai vir aqui e aqui E esse espaço no meio não é nada A gente vai medir a corrente Por bem, por bem Pode ser com o analógico? Já falei que pode Então vamos lá, vamos começar Eu quero medir a corrente consumida por essa lâmpada aqui ó Uma lâmpada que você já sabe que a gente Pra quem já está aqui no canal sabe que eu já utilizei várias vezes É uma lâmpada de carro Então ela não é de baixa corrente não, tá pessoal? Diretora, tenta mostrar aqui de quanto ela consome Vamos lá, dá zoom aqui por favor São 21 watts por 12 volts Então vamos lá 21 watts por 12 volts Pegando a calculadora Qual vai ser a corrente? Corrente é igual a potência 21 watts Dividido por 12 Quanto deu? 1.75 Então ó Exemplo aqui No exemplo A gente utiliza uma lâmpada De... vou deixar anotada Para que vocês quando voltarem nesse vídeo para estudar Possam saber De... 21 watts por... 12 volts Resultado disso vai ser A corrente Igual a 1,75 ampere Aproximadamente Ok pessoal? Baseado aqui Por isso que eu desenhei essa lampeta aqui Ó Bom E quando eu marco em amarela Para ser importante, tá? Por exemplo Aqui no desenho do multímetro Ó Eu quero que fique bem claro para vocês Diretora Mostra aqui onde está o meu dedo O nosso multímetro Vai ter que estar selecionado A escala dele lá Ó Para ampere Geralmente os multímetros São alto range Então ó Mas é selecionar ampere Tá? Que está em ampere Corrente contínua Que é esse tracinho aqui Com os três pontinhos Ou corrente alternada E Terminal que é o fio preto comum E o vermelho Para ampere Eu vou mostrar para vocês Como fazer Mas já pegamos a calculadora Já calculamos a corrente Ok? Aproximada Que a nossa lâmpada aqui Tem que consumir E é o seguinte Vamos testar isso aqui na prática? Por bem Vamos testar na prática Vou botar a caneta para cá Vocês veem Eu já tenho uma fonte aqui ligada Que está em 12 volts E eu Já que medimos 1.75 ampere Eu vou configurar a fonte Ó Para 2 ampere Eu não posso configurar a fonte Para uma corrente menor Do que aquilo que a gente calculou Teoricamente Que vai consumir Pô bem Beleza Então vamos lá Eu pego aqui Tá? Um fio Da fonte Antes disso Vamos começar Vou pegar esse multímetro aqui Tá? Vou utilizar esse minipa Primeiro E vou botar até aqui agora anotado Primeiro Multímetro Porque eu vou medir com mais de um Para a gente ter uma base Tá? Que vai ser aqui o minipa Ok? Vou botar segundo Já vou escrever de propósito Porque eu sei que eu vou medir com mais de um Para poder deixar vocês saberem mais O segundo vai ser o Fluke Terceiro Multímetro Como a diretora está falando aí Vai ser o Must you Perdão Tá aí Ok? E vai ter o quarto Que vai ser uma surpresa O quarto Não vai ser um multímetro não É Vai ser na verdade sim Também Mais Multímetro Tan 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 Que vai ser da Uni T Pronto Já falei demais aqui agora Beleza? Então é o seguinte A gente Fiquem atentos Quando a gente vai medir tensão Por exemplo A gente configurou a fonte para quanto? 12 volts Aqui está configurado Diretora mostra aqui no multímetro Volts Tensão Comum preto Então eu vou aqui Setar Para a tensão Já está em DC Observe Tensão contínua E vou medir Vamos lá Pego aqui E pego aqui Dá para ver? Cadê a luz dessa parada? Não tem? Tem 11,96 11,9 12 Beleza Tudo bonito Bacana Legal Tá? Então Eu queria mostrar para vocês isso Eu não vou escrever como a direita do perguntor Porque eu queria falar A tensão Para medir tensão O vermelho está em volts Isso vale para qualquer multímetro Eu não vou falar nos outros E o preto está no comum O preto sempre no comum Pessoal Ah Rodrigo Eu quero medir corrente agora Beleza Desliguei o multímetro Tiro do vermelho Essa é a tensão desse vídeo E vou para onde? Ah esse multímetro no caso Tem miliampé E microampé Mas Rodrigo A gente não calculou como 1,75 Ampé Ou seja Já passamos dos miliampé Então a gente não pode colocar isso aqui Tem que colocar onde? Em ampé Ou seja Esse Vai vir Deixa eu tirar daqui Esse vai vir Para cá O multímetro Muitos ainda mostram Tá pessoal? Vermelho, vermelho, vermelho Então O fio vermelho Vermelho Quero deixar bem claro para vocês Então agora a gente já pode medir corrente Rodrigo Será que eu posso botar aqui em tensão de novo? Não Aqui não Aqui não vai medir Agora a gente só pode ir Para a corrente Ah Selecionei Rodrigo Tá aqui Não pessoal Microampé Não presta Miliampé Não presta Ampé Agora sim E o que? Ele como é um torrange Não Ele é um torrange Mas por exemplo Veja Tá em DC A gente quer medir uma tensão Uma corrente contínua Beleza Se não Nesse multímetro A gente ia para AC Mas a gente quer Descer Então tá aí Ok Tá aí Vamos pegar a lâmpada Tá aqui A fonte A fonte não O multímetro Vou ligar a luz A diretora vê aí Vou pegar uma ponta Olha A vermelha Já tá aqui Diretora Mostra A ponta vermelha Do multímetro Tá A ponta vermelha Do multímetro Está No fio vermelho Da fonte De alimentação O preto Diretora Olha Está onde Tá Mas tá errado Diretora É isso que eu queria mostrar Esse vermelho Aqui Errado Esse preto aqui Vem pra cá Ok Na lâmpada Da fonte Para a lâmpada O vermelho Vem para o vermelho Do multímetro E agora Como a gente faz contato Com o preto Que sobrou Lá na lâmpada E a gente vai ter que medir A corrente Vamos ver A lâmpada vai ter que acender Porque a gente criou Uma ponte Tá aí Olha que interessante Quanto a gente calculou Na teoria Dá pra ver aí Diretora Olha aí Olha lá na fonte Não tem que ser perfeito Porque nada é perfeito Mas está muito próximo E a lâmpada está acesa Ah Rodrigo e agora Basta eu desencostar Olha aí Zero Então a partir daí A gente fez a ponte A lâmpada acende E a gente tem a corrente Consumida Sendo medida No multímetro Beleza Legal Pronto Fechamos Fechamos Tá ótimo Tá ótimo Agora eu vou trocar De multímetro Pra que a gente possa ter Uma A gente mediu quanto Nesse aqui no Minipa Diretora Quanto foi? 1.754 1.754 Perdão pela letra Aqui Tá Ok Vou Ampere Perdão Vamos pro fluke Agora Agora pessoal A gente tem aqui O fluke na mão Mais uma vez Atenção Tira de volts O vermelho E bota E olha aqui Aqui só tem ampere No fluke Não tem o micro Nem o mili Pronto E aí eu vou selecionar Aqui O A E ele só tem o que? O A Esse é dividido Tem corrente Contínua E corrente alternada Então já tá em contínua Vou ligar a luz Vamos ver quanto O fluke mede Uma ponta aqui Tá A vermelha Isso Vem pra cá Ó Isso E a preta Vem pra lâmpada Pra criar ponte Olha aí 1.7 Olha aí pessoal 1.77 O fluke Quanto tá medindo E olha quanto tá na fonte É claro que demora um tempo Pra segurar Porque isso aqui é uma lâmpada Incandescente Ela vai esquentando Vai modificando a atenção 1.76 Olha que precisão Esse aqui Que bacana 1.766 É 1.76 É 1.76 E 1.76 Fechou? Vou tirar daqui Vou tirar E vou tirar Então pronto Quanto mediu aqui Diretora 1.76 1.76 1.76 Meia Que foi Pronto Aqui O fluxo já foi Agora a gente vai pro Moistiu Certo? Pessoal agora vamos pro terceiro Pro multímetro Moistiu Que é essa marca aqui Esse aqui diz que é um multímetro osciloscópio Já fiz review Tem aí no canal Ele não é um osciloscópio Mas é um multímetro Opa Muito bom Muito bom mesmo Tá? Falo de verdade Porque aqui pros meus seguidores Sabem muito bem quem é o Rodrigo Costa Bom Mais uma vez Atenção O vermelho tá em quê? Em volts Não pode Olha aqui Aqui tem miliampere Também Não tem o microampere Mas tem o ampere A gente precisa botar aqui A gente configura aqui Para Não miliampere Mas para ampere Tá pegando diretora? O display é muito bonito Desse cara aqui Que é azul Tá? E vamos lá Vamos pra nossa jornada Vou botar aqui Diretora tenta pescar aí Ok? Tá pegando? Tá Deixa eu botar pra cá Pera aí diretora Isso Pronto Tá aí Vou pegar aqui A caneta Deixar lá A lâmpada Tá aqui Vou pegar uma ponta Da fonte Temos que fazer a ponte Agora né Vamos medir lá Tá pegando a corrente diretora? Tô Vamos ver 1.77 Olha aí Junto 1.74 Bem próximo 1.74 1.74 Tá lá né Tá 1.74 1.74 1.74 1.74 1.76 Pessoal Então é isso 1.74 1.74 1.74 2.2 Ampere Esse é o Mochu Rodrigo e que parada é essa do UNIT? É outro multímetro? Ahá É aí que eu queria mostrar pra vocês É o xodózinho do momento Como diz a diretora aí Tá Por quê? Vocês já vão saber agora É o seguinte Pessoal O xodózinho chegou Vamos medir com esse UNIT Eu não falei que era UNIT? Dá pra ver aí diretora Esse é um alicate amperímetro Onde até me perguntaram hoje Se pelo link lá Que a gente tem disponível No nosso canal do YouTube Comprando lá na Banggood Pagaria taxa de importação Com certeza não Porque esse aparelho aqui Custa menos do que 50 dólares Tá na faixa de 40 E só cobra a partir de 100 dólares Pô, bem Mas como não é assunto desse vídeo Rodrigo, e agora? Como é que a gente configura esse cara aqui? Pessoal, e agora? Pá Deu pau Porque veja Ele só tem Tensão E como um Ah, mas aqueles sabidões Que sabem tudo É verdade Ele é um alicate Ele mede por aqui Ele não vai ser necessário Utilizar as ponteiras Então Como a gente faz? Veja a rodinha Rodinha seletora aí Diretora Vamos botar em 2A 2A Porque a gente sabe Que é 1.7 Alguma coisa Não precisa de mais E aqui, ó Agora Tá em AC Deixa eu acender a luz Não, errei A luz é aonde? Aqui Não é AC Que a gente quer, né? A gente quer descer Tá aí Pô, bem Como a gente faz então? É assim pessoal A gente vai ligar normalmente A nossa lâmpada Ok Na fonte Ó Tá aí Tá ligada Veja lá O consumo Diretora Tá ligada na fonte E agora a gente vai utilizar E lá 1.7 Tá muito próximo, né? 1.8, 1.7 Por bem Por bem Desliga E aqui, ó A gente tem 1.8 Ampere Olha que interessante Mesmo utilizando A garra Mediu totalmente próximo Da realidade Porque Ah, Rodrigo Mas foi 1.8 Para 1.86 Para 1.7 Alguma coisa Pessoal Geralmente O terceiro dígito A gente esquece Porque tá muito próximo Então mostra A precisão Desse aparelho Eu uso Com muito cuidado E com muito carinho Esse aparelho aqui Porque ele ainda tem Um NCV Que que é isso? Bom, vamos mostrar Não tem parte do vídeo Mas ó NCV é No Contact Voltage E olha Quando eu chego Perto de uma fonte Ó Mesmo sem encostar Ele sabe que tem energia Eu gosto muito Desse equipamento Ele é tão pequeno Do tamanho da palma Da minha mão Mas tudo bem Não é propaganda não É questão de coisa boa Eu faço questão De mostrar para o meu seguidor Coisa boa Então vocês veem Olha aí Tá medido Tá O último foi na verdade Um alicate amperímetro Como viu a diretora E tudo Saiu bonito Agora Rodrigo Tem mais algum? Vou para o quinto elemento Vou botar aqui Ó O quinto Que vai ser um minipa Bancada Cara Que que é isso Rodrigo Tu nunca falou É verdade Então vamos fazer esse teste Para finalizar essa parada Olha aqui Diretora Um minipa de bancada Tá aí Vou botar Esse aqui também Precisa ó De 10 amperes máximo Aqui Veja Tenho que mudar Veja Olha como ele começa a avisar Cuidado Cuidado Ó Atenção Por quê? Porque ele tá medido aqui Ó Ele se não é um alto range Ele tá para ohms Então preciso botar em corrente Ó Agora sim Agora sim Ele parou de reclamar Veja Tá aí esperando a medida Então nós vamos lá Pegar E vamos ver Rodrigo Esse é igual Alicate amperímetro Não Esse cara é igual A todo mundo Mas Ah ele é de bancada Então ele é melhor Não necessariamente Tá Não necessariamente Vou mostrar para vocês Pego aqui ó Uma ponta Dele Ok E vamos ligar lá Na nossa lâmpada Ó Olha quanto ele mostra Que tá consumindo Dois E olha quanto tá 1.7 1.7 E ele Diretora Vai lá 2.05 Ou seja Tem 0.3 De diferença É claro que 0.3 Não mata um circuito Mas Pessoal E é um multímetro de bancada É isso que eu queria que vocês vissem É um minipa De 20 mil counts True RMS Mas cuidado Tá Ah o teu tá desregulado A ponteira Blá 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 Eu sei que os professores vão querer dizer isso Vocês viram vários equipamentos Tá E eu vou dizer Nenhum tá 100% pronto 100% regulado Mas esse mostrou Quanto diretora? Mostrou 2.0 2 O 0.5 Amper Beleza 2 Então pessoal Isso que eu queria mostrar para vocês Aprendemos A medir A corrente Tanto com alicate em perímetro Quanto multímetro Até mesmo Ou de bancada E ficamos por aqui Vocês viram aqui esse aparelho É legal É grande É bonito É interessante É mesmo Mas Para quem tem só um desse Seja feliz E para quem tem um Que eu já ouvi muita gente falando mal Né diretora Do Moistu Aqui Esse aqui A diretora está falando Ela que me acompanha Aqui Ela fala Eu uso muito esse cara Ele é muito bom É porque Mais ele do que o outro Muito mais Eu utilizo mais esse que os outros Mas Rodrigo Você utiliza para A cenóide dele Para mostrar gráfico Não Não utilizo nada gráfico Mas para medição Esse cara é top Pessoal Fechamos por aí Vocês viram as medições Espero que tenha servido Até como um review Dos multímetros também Mas como medir corrente elétrica No multímetro digital Foi feito Fiquem com Deus Um abraço E até a próxima Audio Jungle Audio Jungle